Muito bem, pensou naquela mochila pro seu filhote? Vem que é 20! Olha o meu modelo aí, 20 reais, balança! Tem umas variadas aqui que você encontra, hein? É isso aí, 20 reais nas confecções. Alô, Jacobina! A loja de 20 voltou, hein? Aqui é tudo 20! Maravilhoso modelo! Vem pra cá, vem pra loja! 20 reais, balança, filho! Bora que é 20! Muito bem, você viu aí? Variedade aqui não falta! Pra todo mundo, coxinas 20 reais. Voltou a loja de 20, existe? Vem pro calçadão, confecções, é todo 20! Balança! Muito bem, é a vez das meninas, olha ela aí, balança! É 20! Esse charme, olha a gatinha! Não! É 20! Só na mochilinha, vem! Pra as confecções, é né? Aí, olha aí, se embora que tem! 20 reais! Balança! Você pensando em viajar com aquele charme, aquele estilo, dá uma voltinha, Ju, anda pra aqueles e pra quem elas vejam e eles vejam aí, ó! Pensou em viajar e aqui? Quanto, Ju? 20! Esbalança! Esbalança!